A atriz famosa da Globo, Thaís Araújo, que fez campanha para a esquerda, vai tomar o troco dos patriotas nas redes sociais na estreia do seu novo filme e veja o que aconteceu. Meus amigos, é boicote que se fala. A Thaís Araújo fez campanha para a esquerda, detonou Bolsonaro, falou mal dos patriotas e agora chegou a vez dela. Está sendo lembrada nas redes sociais na estreia do seu novo filme. Olha isso! Essa daqui é a atriz lulista Thaís Araújo. Na campanha presidencial, ela fez uma declaração contra Bolsonaro com a maior cara de sonza e agora está sendo lembrada pelos patriotas na estreia do seu novo filme. Vamos ver a declaração que ela fez. Repara a cara de sonza falando do governo Bolsonaro. Foram quatro anos de pesadelo. Foram quatro anos de respeito, aumento de miserabilidade. Miserabilidade. Foram quatro anos que tudo que se andou, a gente andou para trás com a galota. O galope. Meus amigos, cara de sonza é por causa da censura. Tem que falar por código. Mas esse daqui é o papel que a Thaís Araújo vai fazer. A Virgem Maria na estreia do novo filme O Alto da Compadecida 2. E ela quer que você, patriota, compre o ingresso e vá assistir. Nas redes sociais só se fala em uma coisa. Boicote. Pois é, meus amigos, agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. Você compraria o ingresso e iria aos cinemas para assistir filme da Thaís Araújo na sua cidade? Ou ela merece um boicote e cancelamento com sucesso junto com o seu novo filme? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários. Parabéns!